Vamos lá fazer o evento sazonal? Aperta o botão Start aí, vamos fazer o sazonal. A gente tem aqui, eu sempre olhava, né, o Super 7 aqui, ó. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa aqui pra gente. Aqui tá dando o Super Wills Pay, né, se fazer esses 7 eventos aqui. Eu vou fazer esses aqui mais tarde pra mim ver se muda aqueles prêmios ali, ou deve mudar. Vamos entrar aqui na playlist do festival. Aqui a gente vê 22 pontos, a gente pega o Honda Civic, eu acho que esse carrinho aqui vai ser bom na classe A, a WD, corrida de circuito, tá? E aquele carro ali, o Radical, ele já não é um carro raro não, tá? Tá escrito ali épico, mas não, tá épico, né, não tá raro. Vamos começar logo aqui pelos mais fáceis, né? Aqui tem o Forza Tom, tem a loja aqui, vamos ver o que temos. Eu tenho poucos pontos, né? Tá dando esse Koenigsegg aqui, uma camisa até bonitinha, mas eu não quero. Por enquanto eu não tenho pontos, né? Eu tenho 130 pontos, não deu pra gente arrecadar muitos pontos por causa dos eventos que estavam bloqueados, né? Então vamos fazer aqui os mais fáceis. Eu vou fazer primeiro aqui essa placa de perigo. Eu até sei onde é que é, velho. Aqui a gente tem que fazer esse evento aqui com o Muscle Car, clássico, né? E tem que ser classe A. Vamos lá, difícil... Ó, cuidado na hora de acelerar, viu? Meio acelerador, na terceira marcha que você pode acelerar tudo. Já vou segurar o freio de mão aqui, Zé. Esse aqui, ó, ó lá em cima mostrando lá. É o Chevrolet Nova Super Sport 396, 1969. Vamos ver o próximo aqui agora. Ó, vamos fazer esse aqui agora. É uma área de velocidade. A gente tem que andar aqui, ó, com um supercarro moderno. Bora lá. Huracan. Tonagem compartilhada. É 201 a média, né? 201. Ó, uma placa de... Uma placa de... Tem uma placa ali. Boa. Lamborghini Huracan, tá? Tonagem tá compartilhada. Qual que é o próximo aqui? Um radar de velocidade, mano. Tem que passar aqui a 321 km por hora. Tem que ser uma Ferrari da classe S2. Vamos lá. Tem que ser 321, hein? Ó. Pronto, conseguimos. Vou compartilhar essa tunagem aqui, tá? Essa aqui é a Ferrari F355 Berlinetta 1994. Qual que é o próximo aqui agora? Por enquanto, Thaís, né? Pelo menos Thaís. Isso aqui são corridas, né? Essa aqui vai dar 50.000 CR. A outra vai dar uma X6M. Esse aqui vai dar uma RANJ, uma Raptor, né? Vamos fazer esse aqui de rally. Esse aqui tem que ser carros classe A esportivo modernos. Vamos entrar aqui no evento. Vamos entrar aqui. Ó. São 3 corridas, uma de circuito. É, só tem uma de velocidade. São 2 de circuito e uma de velocidade. Gente, tem a tunagem desse Exige compartilhado. Tem esse carro aqui. E tem o nosso Supra também, 2020, que é muito, muito bom, tá? Mas eu vou testar esse carro aqui e vou compartilhar a tunagem dele também. Vamos lá, a tunagem tá compartilhada dos carros, viu? Nossa, que carrinho barulhento esse aqui do lado. Vai, entra. Eu tenho uma raiva, velho, quando os drivatas entram na minha frente. Valeu, seja bem-vindo. Bora, vambora. Nível 233. productsgo... Trava, tá? Está. Não vou estar aqui. Não é isso. Eu tenho uma raiva. Moquinha, seu nome Oi Não, senhor, não tem nada a ver Eu acho que eu fiz um Mustang Não, eu ia fazer Eu fiquei sabendo que o 350R é bom Eu vou fazer ele Hoje a noite Ontem a noite você não apareceu Eu tentei fazer ele uma vez E não tancou as peças Eu vou tentar de novo Porque o Eloy disse que ele é bom Opa, obrigado Renan Obrigado Obrigadão pelo Prime Oh, escorregou Eu comecei a jogar recentemente Estou jogando na dificuldade experiente Mas ainda estou sentindo em ter dificuldade Principalmente em correr com carros Passa-se uma próxima Algum conselho Usa as minhas tunais Depois eu vou Eu mostrei o vídeo lá De como baixar Obrigado Na Reba TV Eu mostrei um vídeo lá no canal Se você escrever aí Eu estou olhando o chat Por isso que eu estou andando assim Gente Se você olhar e escrever Exclamação FH4 Tá certo isso Esse que é pneu de corrida Não de rali Não é off-road Se você escrever Exclamação FH4 Dicas Tem um vídeo de como baixar a tunagem Moquinha Faz campeonato Para os inscritos Evento concluído Ganhamos o dinheiro 50 mil CR Meu Deus Qual que é o próximo evento? Agora a gente tem Vamos fazer essa do Bentley Essa aqui é de cross Pode ir com qualquer classe Heróis dos utilitários esportivos Beleza Vamos lá então Eu fiz um carro classe A Para esse evento aqui Bora entrar aqui no evento Ela não está falando nada É aquela ali Essa E esse evento aqui São três hein Eu compartilhei Esse Defender aqui 2020 Esse carro é barato Costou 80 mil Como é que é? Já viu vídeo de carro Fazendo o que? Valeu Alan Bora Mano e as placas de vídeo Como é que está os preços? Caiu já? Ou está a mesma coisa? Acho que não vai cair nunca o preço Acho que a placa de vídeo Vai manter esse preço Que está aí Nossa velho Ele fica doidão na água Fica doidão na água Carro de verdade Tem que ter aerofólio de Bahia No KKK Não é o aerofólio que faz o carro E sim o piloto Quem o dirige KKK Ô louco Vou botar o aerofólio do Fuso Aqui pra vocês verem O tanto que é feio Fica feio Não mudou nada Cara Eu não entendi Não mudou nada Ah que bom Então você já fez Aquele modo campanha Pequenininho né Bora Faltou o aerofólio E a janta em cima Pra dar o equilíbrio De peso no salto É mesmo Opa Valeu Nipper Bora Retão Retão Salto Bora 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 Vou testar esse carro aqui Versus a X-Class Pra ver como é que esse carro Se comporta Contra ela Ô Nipper Obrigado Muito obrigado pelo Prime Muito obrigado meu querido Muito bom Tá compartilhada a tunagem Esse carro não é caro Terminamos aqui Ganhamos a X6M Qual que é o próximo evento aqui agora Ih Tem mais uma corrida aqui cara Classe B Picapes E 4x4 Vamos entrar aqui no evento Solo São 3 corridas De cross De novo né Eu vou compartilhar a tunagem Do Bronco Tá Bronco classe B Vamos lá O bug da tunagem Acabou Sério Acabou Ô gamer Manda exclamação Baivosa aí Ixi Que lugar é esse Ih Vou capotar Eu chego Quase que eu caio Da cadeira aqui Pra ajudar A fazer a curva Cadê minha pasta Ah vou mandar Peraí Deixa eu terminar a corrida Que você me lembra É o fã É o fã É o fã São as pastas Tem mais de Eu acho que é mais de É mais de 12 horas De música Só desse ano Tudo lançamento Eu mando Eu mando no sussurro Nas mensagens Da tweet Eu vou Ver se eu consigo Mandar por e-mail Tá Começar a mandar Por e-mail Bora Bora Se eu fosse a Sony Cara Eu comprava os direitos Do test drive E fazia um exclusivão Igual o Horizon Se a EA Foi esperta Ela compra A EA compra Fala pra Codemaster O negócio é o seguinte Mete a física Do grid aí Que é sem erro Moço Imagina Olha a lama Ah Meu sonho Se eu recebesse Eu ia defender Ela com unhas E dentes Ganhei nada Eu comprei Meu console E o Forza Não vou puxar Saco de ninguém Oxi Quieta Nossa Aí é paia Ganhamos o carro Sério mano Você perdeu o save A gente ganhou Alguma coisa aqui A gente já ganhou Aqui o Carrinho épico Se apertar o X Resgata né Será que Se bugar E pegar dois Nossa Aí vai ser top Deixa eu ver Qual que é o Próximo evento Aqui Tem de tirar foto Né Ah agora Não tem muito não Tem esse aqui Tirar foto Aqui é pra Pra gente tirar Uma foto De qualquer carro De rally Moderno Lá no vulcão Mano Todo mundo sabe Onde é que fica O vulcão Fica no meio Do mapa É vamos tirar Aqui Será que Aqui funciona Eu tô Dentro do vulcão Né cara Deu certo É aqui mesmo Vamos ver aqui Qual que é o mais Sácil aqui Vamos fazer o Horizon Tour Esse aqui é mais Sácil Vamos lá O evento Começa Ah em 10 segundos Beleza Esse evento Aqui é de rally Viu gente O que que falta A gente faz O que que é fácil Aqui A gente pode Entrar no eliminador A gente tem que terminar Em 30º No eliminador Vamos lá Epa O cara me desafiou Ixi Lado errado Vai 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 Ah Eu vou ganhar Eu acho que eu vou ganhar O que que é O que que é Como assim Vamos ver aqui A gente terminou aqui Ó Quase tudo aqui Eliminador A gente fez Esse aqui Roube uma coroa É no playground Né Vamos fazer esse playground Aqui Horizon Open É aqui ó Horizon Open Aqui ó É no online Aí ele tá mandando aqui Entrar aqui Playground Games Pega de bandeira Sobrevivência Rei ali Ó o rei ali ó Tem que entrar no que tem um rei Pra gente pegar a coroa É o último evento É eu consegui Pelo menos eu peguei a coroa Esse aqui tem que ir lá no modo online E entrar em jogos Mas tem que correr Onde você pega a coroa Vamos fazer aqui o Forza Tom É pra gente obter aquele fusquinho O Barra Gente adquirimos o carro tá Tem que dar uma voltinha tá Pra registrar que você obteve e pilotou Agora é o que gente 500 mil pontos de pontuação de habilidades Isso aqui é o que Acho que já dá né Acho que já dá né Aí Fizemos aqui 100 mil pontos né Vezes 5 Conseguimos Qual que é o próximo Vença 3 eventos da série de corrida de cross country Ah eu posso configurar Vamos entrar aqui pra ver se dá certo Deixa eu ver Uma corrida pequena Essa aqui é boa ó Olha eu posso tentar entrar aqui Solo Será que se eu configurar aqui ó Bugs É classe A né Configurações aqui Eu vou colocar uma volta Beleza Classe A certinho Publicar Vai Vamos Vou colocar no easy né Porque é uma volta só E é só pra participar mesmo Turista Bora Não Vamos ver Espera aí Vamos 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 Eu acho que não vai dar não Eu acho que não vai dar não Talvez pode dar certo né O carro é bom hein Meu Deus Eu fui falar que o carro é bom Ele me dá uma dessa Vamos 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 Beleza Beleza É completou Agora Ganha um total de 12 estrelas de desbravamento 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 É isso aqui Ah Eu achei É só nós ficar repetindo esse aqui Esse aqui é muito fácil Ficar repetindo ele toda hora Passou óleo de perora né Capa Boa garotão E aqui chove e faz calor Esse aqui dá 10 pontos Esse aqui é o que gente Tu tá me lembrando que está aqui no A Hora do Rush com o Jack Chan Sério Aquele filme é engraçado né Pô cara Esse aqui dá 10 pontos mano É evento em equipe Pra ganhar uma murciélago Nossa Achei que não ia começar hoje não O ataque é do PSG fez com o carro Stogger O ataque é do PSG fez com o carro Stogger Valeu amigo No punho carregando o time azul pela primeira vez na vida KKK Tunagem né Nossa Nós tá ganhando Não Tá ganhando Tá perdendo Tá ganhando Tá perdendo Tem dois em último lugar Ave Maria Tamo ganhando Tamo ganhando agora Ainda bem que saiu Saiu uma metade né Saiu a metade Vou segurar os caras né Corre Flores Corre Flores Corre 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 2D moda seguida. É possível? Se você quiser 2D moda seguida, já pode pedir música no Fantástico, hein? Pode pedir já. Bora, pô. Aí você perde aí pro Drive Attack. Obrigado, meu querido. Até mais tarde. Obrigado. O zagueiro agora jogou em KKKKKKK. Pois é. Agora se eu largar lá na casa do caralho, aí ferrou. Ah, ganhei a Murciélago. Tem 2 ali. Olha, aqui também ganhou alguma coisa. Ah, ganhei a Mercedes. Ah, velho. E tem a F1 aqui, doido. Ela é rara, né? Ah, então completamos aqui, velho. Começa fazendo aqui pelos mais de boa. Velho, eu deveria ter olhado os pontos, né, cara? Esse aqui dá 10 pontos se fizer, né? Então, beleza. Terminamos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.